E é o seguinte, gente, o caldeirão de hoje está chegando ao final. E ter a sua companhia do outro lado nesse sábado, nesse sábado de esperança, foi fundamental. Porque sabe qual é uma das coisas mais lindas de estender a mão para quem está precisando? Que Deus está vendo. E Ele vai garantir que quando chegar a sua vez de precisar, vai ter uma mão que vai se estender para você também. Fazer o bem, ajudar, doar, é uma das únicas vezes que quando a gente dá, na verdade a gente está recebendo, a gente está ganhando. Quando nos dedicamos ao outro, na verdade é a nossa alma que é alimentada. Presta atenção nisso que eu vou falar. O ser humano, nós, fomos criados para existir em grupo. Sozinho ninguém sobrevive, vocês sabem disso. E a nossa maior vantagem em cima de todas as outras espécies é a capacidade de acreditar coletivamente em algo ou em um propósito. Então, que a gente se junte sempre para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque eles são o nosso futuro. Não esqueça, a sua esperança transforma vidas, tá? Eu tenho um orgulho enorme de vestir essa camisa aqui, ó. E agora fazer parte da história do Criança e Esperança. Na segunda-feira, a gente se encontra no grande show da Esperança. Eu lembro de cada momento, desde a época do Renato Aragão, nosso eterno Didi. E agora, quem diria? Eu vou lá, nesse lugar, colocar meu tijolinho nessa história toda. Muito obrigado, TV Globo, muito obrigado. Eu fico muito emocionado, porque vai ser inesquecível. Vai ser segunda-feira, depois de Terra e Paixão, tá? Eu conto muito com você. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Fiquem com Deus. Ó, te espero no meu Instagram, tá? Arroba Marcos Mion. Se você ainda não segue, abre aí e segue agora. E arroba Caldeirão com Mion também, certo? Agora, olha só como é que nós vamos terminar o nosso sábado hoje. Olha quem tá aqui. Uma das maiores que nós temos, finalmente, aqui no palco do Caldeirão. Que maravilha. Plateia, dá pra receber a Ana Carolina e não cantar a garganta? Fala sério. Vocês querem ouvir? Sim. Brasil? Vocês querem ouvir? Você canta pra gente, Ana? Só se for agora. Eu preciso, antes de tudo, agradecer demais a sua presença. Eu sei que você ia me pedir em casamento. Ah, ia entrar na fila. Não por isso. Aí ia entrar na fila. Não por isso. Você aceita pra sempre. Eu quero você pra sempre na minha vida, Ana Carolina. Muito obrigado, tá, meu amor? Muito mesmo, tá? Mora aqui no coração. Obrigado pela honra de te receber, tá? E meu zero, lembrar pro povo brasileiro, quem tiver a oportunidade de assistir a esse show, é um show imperdível. São duas divas. Uma abençoando lá de cima e a outra no palco fazendo realmente todo mundo se emocionar. Obrigado. É um show imperdível. Eu tive o prazer de assistir e assistirei muitas vezes. Incrível, lindo, Lúcio. Olha só, Mion, eu acho o seguinte, eu vi aí que vocês tem um gesto de amizade, vocês falaram de criança esperança, ter um amigo e vocês se abraçaram aí. E eu acho o seguinte, como eu sou muito amiga de Thay, eu tenho o Lucinho no meu coração, tenho o Lucinho na minha casa e eu vou dividir esse outro com ela. Ai, pra elas levarem o Lucinho. Eu vou pro Maranhão. Eu vou pro Maranhão. Eu vou pro Maranhão. Que gesto lindo. Tem Lucinho pra todo mundo. Muito bonito, muito bonito, Fabi, demais. E ó, vamos embalar esse dia tão especial, esse dia tão emocionante. Com uma das maiores que nós temos, senhoras e senhores, que honra, pra fechar o nosso caldeirão, ao vivo, Ana Carolina. Minha garganta estranha quando não te vejo, vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta os azulejos, do teu quarto da cozinha, da salada estar. Minha garganta arranha, tinta os azulejos, do teu quarto da cozinha. Em uma madrugada, perturba teu sono, como um cão sem dono, me põe a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueia. Em uma madrugada, atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueia. Em uma madrugada, sei que não sou santa vez, vou na cara dura, pesado com candura, pra te conquistar. Mas não soube a ata, me criei na rua, e não mudo minha postura, só pra te agradar. Mas não soube a ata, me criei na rua, e não me aposto, só pra te agradar. Vim parar nessa cidade, por força das circunstâncias, foi assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha, e se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô Aprendi a me virar sozinha Oh, 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 oh Tá louco! Ana Carolina ao vivo, pode fazer barulho Muito obrigado, fiquem com Deus Linda, até sábado que vem A gente se vê, beijo Brasil Fica agora com a novela